Oi, meu amor. Trouxe um esquinho pra você. Bastante gelo. Muito obrigado, pode deixar aí. A mãe tava reclamando. Isso que você prometeu levar a Pathy ao clube, né? Que bom que ela achou a tua aliança, né, Théo? Agora você tá agarradinho de novo. Oh, Dinah. Quando foi mesmo que você... Resolveu mudar? Como assim? Eu não tô entendendo. Não? Eu vou te explicar. Quando foi que você deixou de sentir ciúme de mim? É que eu tenha deixado de sentir ciúme de você, Théo. É que eu... Resolveu mudar. Isso eu já sei. O que mais? É, digamos que sim. E ninguém te aconselhou? Não, foi uma decisão minha. Depois de cada cena daquela, só faltava morrer, não é? Ninguém te ajudou? Não, Théo. Tô dizendo que não. Tô orgulhoso de mim, tá? Tô. Eu tô muito orgulhoso. Puxa. Bastante mesmo. Tá bem. É? É. Uma coisa que eu não consegui entender. Aquela viagem que eu fiz pra Brasília, por exemplo, aquela viagem, você não me perguntou nada. É estranho, não? Hein? Porque você jamais me deixou fazer uma viagem sozinho. Por que aquilo? Não sei, Théo. Eu sei. Eu tava errada. Eu reconheço, gente. Eu ficava no teu pé. Eu ficava te perturbando. Te perseguindo. Era um horror. Ah, um horror. De repente você resolveu mudar. É isso? É claro, Théo. Nossa vida era um inferno, não é? Ah, ainda bem que você reconhece, né, Dinah? Não é? O martírio, meu amor, acabou. Ai, ai. Sem dúvida. Acabou, né? Uhum. Você sabe que eu fico pensando? Como você deve ter se maltratado, né? Como você deve ter, puxa vida, sofrido com isso, não? Hein? Tá, Théo. Imagina o esforço que eu tive que fazer. Foi um esforço sobre-humano. Mas eu... Eu tô conseguindo. Eu vou chegar lá. Por exemplo, hoje, quando você saiu daquele jeito, apressado, e demorou tanto, eu... Eu quase entrei em pânico, mas aí eu me controlei. Eu pensei, não, não vou fazer isso. E valeu a pena, não valeu? Valeu, claro. Você tem estado perfeita. Nós nunca fomos tão felizes, não é? Hum? Chega. Chega. Falsa. Théo. Você, além de mentirosa, você é cínica. Eu não tô entendendo essa tua raiva. Você não tá entendendo? Não tá entendendo, não? Ela não tá entendendo, gente. Hein, minha gente? Ela não tá entendendo. Ela é inocente. E o detetive? Hein? Vai lá. Corre lá. Chama o detetive. Vai. Talvez ele te faça entender. Vai lá. Calma, eu explico pra você o que você quer. Não vai explicar o quê? Tu não tem explicação pra me dar. O que você vai explicar? Para de palhaçada. Théo, olha, se alguém te procurou, inventou alguma coisa ao meu respeito, é uma infâmia. E alguém? Que infâmia? Eu que fui lá atrás do sujeito. Eu descobri o nome do canalha. Aristides Morta. Detetive particular. Pra cima de mim. Pra que isso? Théo. Você que mentiu. Mentirosa aqui é você. Théo, pelo amor de Deus, eu tive que apelar, eu tive que fazer alguma coisa. Não é que eu desconfie de você, meu amor, mas são essas mulheres que ficam atrás de você. Ah, pra isso você bota um detetive particular atrás de mim pra me proteger? Eu preciso de proteção pra quê, Dinara? Pra assalto violência no Rio de Janeiro. Vamos deixar de palhaçada aqui, assalto violência. Que maneiro de Rio de Janeiro. Palhaçada é essa, Dinara? Olha aqui. Eu não vou te perdoar, não. Tá bom? Eu não vou te perdoar, não. Aqui que eu tô. Foi a gota d'água essa. Tá legal? Faz um favor pra mim. Sai daqui. Sai daqui antes que eu perca a paciência. Eu saia do sério. Eu vou me aborrecer sério com você, Dinara. Sai daqui, Dinara. Sai daqui, pomba. 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 Tchau.